O governador Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, sancionou a Lei nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011, que instituiu o Estatuto Estadual da Igualdade Racial do Rio Grande do Sul. O projeto de lei foi do deputado Raul Carrion, do Partido Comunista do Brasil. O parágrafo terceiro do artigo 1º da lei estabelece que, para beneficiar-se do amparo deste Estatuto, considerar-se a negro aquele que se declare expressamente como negro, pardo, mestiço de ascendência africana ou através de palavra ou expressão equivalente que o caracterize negro. O Partido dos Trabalhadores tem promovido sua política oficial de imposição da identidade negra a pardos, mulatos e outros mestiços, prática condenada por documentos internacionais contra o racismo, como a declaração de Durban e que foi denunciada pelo movimento mestiço na audiência pública sobre ações afirmativas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal em 2010. Tarso Genro foi ministro da Justiça do presidente Lula e apoiou a política de desintrusão e mestiçofobia do governo petista no estado de Roraima, que levou à expulsão de mestiços do território de Raposa e Serra do Sol e divisão de famílias mistas. O presidente Lula da Silva decretou em dezembro de 2009 o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, no qual determinava que mulatos e outros pardos fossem considerados negros. O presidente Lula da Silva decretou em dezembro de 2009 o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, no qual determinava que mulatos e outros pardos fossem considerados negros.